Bom dia, bom dia pessoal. Hoje estamos aqui diretamente da rua Amadeu Rodrigues, né? Nessa quinta-feira, é isso? Quinta-feira, aqui próximo do cemitério municipal, onde a prefeitura municipal, o prefeito doutor Lu José Vicente São Carvalho, né? Vai aqui fazer uma importante obra, mais uma obra de pavimentação. Então, ligando a rua Amadeu Carvalho até ali na cabeça da ponte, né? A ponte que dá acesso à API 228, sentido 020 e também sentido a BR-316, tá certo? A gente já está vendo aqui que as máquinas já fizeram acesso, né? Onde vai passar as obras de pavimentação, na administração do prefeito doutor Lu José Vicente São Carvalho. Mais uma importante obra de pavimentação sendo realizada aqui no município de Francisco Santos. Sabemos que a pavimentação é muito importante, né? Para a infraestrutura e mobilidade do município. E também a melhor qualidade de vida para os municípios, né? Para as pessoas que moram aqui em Francisco Santos. Nós sabemos que quanto mais acesso fica melhor, né? A questão do tráfico de veículos, né? De pessoas, né? E também de motociclistas, né? Motocicletas aí que irão usar, né? Essa via de acesso, essa rua, ligando aí a rua Amadeu Rodrigues também com a questão lá na ponte. Passando ali por a clínica, né? A clínica ali chegando na cabeça da ponte, tá certo? Olha aqui. Olha como está ficando. Os trabalhos estão bem avançados, os equipamentos, a máquina, né? Estão ali fazendo desmatamento para que possa depois, né? A equipe de trabalho vir e iniciar as obras de pavimentação. Nós já estamos vendo lá no final, né? Vamos dar um zoom aqui. Já tem umas pedras ali próximo daquele carro, porque tem a sombra lá da mata. Mas não dá para ver direito. Ali próximo da moto, já tem uma carrada de pedra, tá certo, pessoal? Olha que coisa maravilhosa, né? Uma obra de uma grande infraestrutura. Parabenizar o prefeito doutor Luz José Vicente Edson Carvalho, né? Por sempre estar trabalhando em prol do melhor desenvolvimento e qualidade de vida da população de Francisco Santos. Passamos aqui para gravar esse vídeo e quando estiver aí fazendo as obras e também finalizando a obra, nós iremos estar acompanhando, registrando, gravando o vídeo e também a parte fotográfica e as matérias, né? Para deixar tudo registrado, esse grandiosíssimo trabalho. Tá certo, pessoal? Forte abraço. Fiquem com Deus. A qualquer momento nós voltaremos aí com mais informações sobre eventos, obras no município e muito mais. Um forte abraço e fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.